Tanto tempo eu levei Me escondendo de mim Sentindo saudade Daquilo que eu não vivi Me disseram, porém, calhou de eu ouvir Solitária é a estrada Melhor enfrentar que fugir É difícil dizer quando eu comecei, assim, porque eu sempre convivi com arte, com música. Meus pais sempre gostaram muito, apesar de nenhum ser músico profissional. Nenhum ser músico, na verdade, nenhum dos dois é músico. Meu pai sempre teve musicalidade, minha mãe é artista plástica e tal, mas tocava um violão e tal, mas não era música, de fato. Tem um tio na família que é conhecido, que é o Carlos, Carlos Lira, né? E meus pais sempre deram reuniões em casa e tal, musicais, os amigos iam tocar, iam lá bater papo e tocar. E então eu sempre convivi com música desde cedo. Mas eu acabei, quando eu cheguei na época de fazer vestibular, eu acabei fazendo engenharia. Me formei em engenharia e cheguei no final da faculdade, que eu percebi que não dava pra mim o mundo corporativo, aí que eu fui abraçar o mundo artístico mesmo, né? Então, foi meio que uma saída de emergência, assim, eu falei, é isso, ou eu vou estar condenado ao mundo corporativo pro resto da vida e não seria um caminho que ia funcionar pra mim, né? Então, foi isso, basicamente. Foi uma saída de emergência. Se a vida é tão breve e muda a cada segundo... A gente tem uma relação de parceria de muito tempo já. Inicialmente, parceria de um ajudando o outro, né? Eu, da maneira que eu podia ajudar ele, ele, sempre que ele... Ele teve, em alguns momentos, ele... Ou ele me dizia as coisas certas, ou me indicava pra alguma coisa. E, com o tempo, a gente acabou fazendo música junto e acabei também... Acabamos tocando junto, ao vivo. Antes da pandemia, eu tava, inclusive, acompanhando ele, né? Nos shows dele, porque ele, de uns anos pra cá, ele não tava podendo tocar violão, porque ele machucou o ombro, eu tive que operar e acabou perdendo a fluência que ele tinha. E acabei eu acompanhando ele. Então, ele foi, sim, ele foi uma referência. Desde sempre, assim, na verdade, né? De profissionalismo, de integridade, de... Enfim... Ele foi um cara fundamental, com certeza. Quando eu era criança, eu ouvia o que meus pais ouviam. Que era muita música brasileira. Música... Meu pai ouvia muito Frank Sinatra. Ouvia música clássica também. Minha avó tocava piano. Então, minha avó chegou a ser concertista, mas aquela coisa da... Como era antigamente, ela acabou casando e abandonou a carreira, mas ela tocava maravilhosamente bem. Então, eu sempre ouvia muita música variada, assim. Quando eu fiquei adolescente, que eu comecei a ouvir rock. Meus pais não ouviam muito rock. E aí acabou que fez aquela salada de influência, assim. Eu fui... Eu ouvi muito música brasileira quando era criança. Quando eu fiquei adolescente, eu ouvia mais rock do que música brasileira. Aí, depois que eu fui crescendo um pouco mais, eu fui entendendo as coisas e fui misturando isso tudo. Então, assim... Quando eu era adolescente, eu ouvi muito Legião Urbana, muito Beatles, outras bandas do rock nacional também, né? Eu peguei a efervescência do rock nacional, né? No final dos anos 80. Então, Cazuza, Renato Russo. E música brasileira. Chico Buarque, Tom Jobim, Carlos Lira. Dijavan, Milton Nascimento. Eu ouvia esse povo todo muito, assim, mesmo. A minha escola de composição foi aprendendo, foi tirando as músicas desse pessoal de ouvido, né? Porque quando eu comecei, não tinha YouTube, né? Não tinha esse acesso que a gente tem hoje à informação. Então, ou comprava aquelas revistinhas de banca de jornal, que eram geralmente mal escritas, ou tirava de ouvido. Não tinha... Depois, com a Misha Diak, fez os songbooks e tal, que deu uma organizada no repertório da música brasileira, mas antes disso era cada um por si. Então, foi isso, na verdade. Foi muita música brasileira. As influências foram isso. Tom Jobim, Carlos Lira, Chico Buarque. E do rock, Cazuza, Renato Russo, Beatles. É, basicamente. Outras coisas também, mas talvez essas tenham sido as principais. Quando eu era criança, eu fiz aula de piano. Mas era aula de piano clássico, então... Os métodos, eu acho, eram muito pouco voltados para as crianças, né? Era um método dos adultos que as crianças tinham que se encaixar. Então, eu tive aula de piano, mas não cheguei a ir em frente, né? Tinha piano na minha casa e tal. Quando eu fiquei adolescente, que eu comecei a tocar violão e guitarra. Foi isso. O primeiro contato mesmo foi com o piano, depois com o violão e com a guitarra. Deixa aqui meu samba. Deixa aqui meu samba, sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só devenda de você. A dor é minha e me doeu. A culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba. Deixa aqui meu samba, sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só devenda de você. Procurando meu lugar de falar No vale da realidade Lutando pra não ter a sanidade No vale da realidade Tanto tempo eu passei Me escondendo de mim Sentindo saudade Daquilo que eu não vivi Teve um momento adolescente de colégio Que eu tive banda de rock com os amigos de colégio Aí depois eu fiz o vestibular pra engenharia Eu continuei tocando com umas bandas Mas de maneira muito amadora E aí no final da faculdade Que eu percebi que eu precisava Encontrar um caminho pra mim E comecei a compor Eu já compunho alguma coisa Mas comecei a compor mais seriamente Até botando pra fora As angústias A ansiedade Enfim, essas questões todas Que quando você tem 20 e poucos anos Todo mundo passa Ainda mais quando você tá num Num momento de De definição Ou de indefinição E aí Meu primeiro show, cara Foi em 99 É engraçado Porque meu primeiro show profissional Cantando as minhas canções Foi no ano da invenção do Napster Que é quando a indústria Começa a implodir Basicamente Então eu comecei Quando a indústria começou A se transformar radicalmente Então eu acompanhei Todas essas transformações À medida que eu ia evoluindo também Meus discos Eles foram muito Eles foram acontecendo Na verdade Quando eu vi Eu tava já gravando eles Nunca Nenhum disco Talvez o disco tenha sido Não vou dizer que foi planejado Porque a pandemia Bagunçou tudo Que eu tinha planejado Que foi esse terceiro disco Teria sido o mais planejado De todos Se não tivesse sido A pandemia que alterou tudo O primeiro disco Eu basicamente Chegou uma hora Que eu falei Ah, vou pro estúdio Chamei os músicos Que conviviam comigo na época A família Os amigos E o disco nasceu no estúdio Basicamente O primeiro disco Eu me empate com os meus E é isso Eu reuni as canções Que eu tava fazendo Já ao longo daqueles anos E chamei Peguei uma banda Que tava me acompanhando Na época Fomos pro estúdio Ensaiamos as bases E fui pro estúdio E fui chamando Os músicos amigos Que chegavam no estúdio E iam gravando Iam ouvindo a música E iam contribuindo Cada um com a sua musicalidade Com a sua arte E o disco foi nascendo O segundo disco Ele já nasceu De um outro processo Eu fui estudar Harmonia e arranjo Com o Vitor Santos Que é até de Petrópolis Ele é de Petrópolis É um grande arranjador Grande trombonista De Petrópolis Mas que é radicado no Rio Há muito tempo E é um grande professor também E eu fui estudar com ele Harmonia e arranjo E mergulhei profundamente No estudo da música E no meio do processo A gente começou a estudar Em cima das minhas composições E aí começaram a nascer Os arranjos E aí foi isso Quando eu vi Vamos pro estúdio Registrar isso que a gente Tá fazendo O Vitor escreveu Um monte de coisa também Pro disco E foi um disco Que foi feito A moda antiga O disco entrou no estúdio Todo escrito na partitura Inclusive a bateria Foi um processo Bem Bem enriquecedor Assim De produção Foi uma aula Uma escola Muito Muito intensa De De compreensão E realização musical E foi isso Quando eu vi o disco Também tinha nascido E esse terceiro disco Foi Eu comecei Eu comecei a sentir A necessidade De De gravar de novo E aí eu fiz o seguinte Eu peguei tudo Que eu tinha feito Até hoje Eu fiz uma relação De todas as canções Que eu compus Até hoje E fui registrando Aqui em casa A voz e violão E à medida Que eu ia fazer Pensar Vou registrar Essa canção Eu fazia Uma batidazinha Fazia um baixo Pra gravar por cima Melhor E quando eu vi Eu tava fazendo arranjo Pras músicas E quando eu vi Algumas canções Começaram a ter Uma unidade Uma Uma cara E eu comecei a compor Também o material Muito influenciado Pelo que tá acontecendo Agora Influenciado pelas conversas Que eu tava tendo Com os amigos A gente tava vivendo Já não só pela pandemia Mas tudo pelo contexto Político De polarização E de enfim De Tô vivendo um momento De muita incerteza E esse disco Ele Nasceu um pouco Das conversas Que eu tava tendo Com meus amigos Sobre isso Então eu comecei A fazer esses registros Comecei a experimentar Os sons dos sintetizadores Que estavam Que não apareceram Nos meus primeiros discos Meus primeiros discos Foram todos analógicos E esse disco Eu comecei a experimentar Com sintetizadores Começou o disco A ganhar uma forma E aí quando eu vi E aí quando eu vi Que eu tinha Um conceito pronto Eu chamei o Júnior Tostoi Que é um produtor Aqui do Rio Que é muito bom Nessa coisa Nessa coisa de sons E texturas E é um guitarrista Muito bom também Eu tava também Querendo usar A guitarra elétrica Também No disco Bastante Que os outros discos Foram centrados No violão de nylon Esse disco Foi mais centrado Nos sintetizadores E na guitarra elétrica Só que aí No meio dessa história Assim Quando a gente começou A gravar Veio a pandemia E aí mudou tudo Que eu tinha planejado Porque não tinha mais Como ter aquela rotina De estúdio Então Isso na verdade Foi um caminho natural Pra mim Até por essa coisa De gostar do estúdio Foi a maneira Que eu encontrei De conseguir viver De música Literalmente Da música que eu faço Porque a música autoral Ela Assim A não ser Pra quem estoura Que não foi o meu caso ainda Espero Que aconteça algum dia Mas se não acontecer Enfim Viveremos Um dia de cada vez Foi a maneira Que eu encontrei De viver Da música que eu escrevo Como eu falei A minha trajetória musical Ela 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 é paralela Essas transformações Todas que a gente Tá tendo Nas últimas décadas Radicais A gente tá vivendo Não só na música Mas nas nossas vidas São transformações radicais Sem precedentes Na história da humanidade Essa coisa da revolução Na comunicação E no acesso A informação Assim Eu sou de uma geração Que não tinha internet Eu quando tinha a idade Do meu filho Computador Era uma coisa Eu joguei Atari Eu joguei Aqueles primeiros videogames Não tinha internet Não tinha essa Essa comunicação instantânea Que a gente tem hoje E que transformou tudo E o meio da música Foi acho que o primeiro A ser impactado diretamente Por essas transformações Que agora as outras profissões Todas estão De uma maneira ou outra Sendo impactadas E agora com a pandemia Todo mundo foi impactado Todas as profissões Foram pra dentro Do computador A música passou por isso Muito cedo No final dos anos 90 A gente já tava tendo Essa transformação radical Então eu acabei Essa coisa De você gravar a música No computador E você ver A onda sonora Desenhada na tela Isso A primeira vez Que eu vi isso Foi uma revelação Eu falei Caramba É isso que eu quero Pra minha vida Eu quero viver Eu quero Ter esse Assim A sensação de controle Que você Que eu tive Assim Quando eu falei Cara Você consegue desenhar A música na tela O negócio Foi Uma revelação Então eu acabei Indo naturalmente Assim Eu sempre gostei De cinema Minha mãe É professora de teatro Então Sempre tive relação Com artes cênicas E quando eu vi Que dava pra fazer Música Pra Teatro Cinema Televisão Eu falei Pô É isso aí Que eu quero fazer E aí Fui atrás Até hoje Perseguindo Essa história O homem acaba De chegar Tá com fome A mulher tem que Olhar Teve um momento Que foi muito especial Foi 3 ou 4 anos atrás Que eu subi no palco Com vários dos meus ídolos Assim Pra fazer um show Foi um show Que eu fiz com o Carlos Lira Com o Marcos Vale Com o Menescal E com o João Donato Que foi um momento Realmente de Realização Realmente de De estar Jogando com os craques Tipo Como se eu estivesse No Maracanã Jogando com o Zico Com o Pelé Com o Garrincha Foi quando eu me senti Mas São tantos momentos Cada Realização Cada Pequena realização É um momento especial Mas acho que Esse é um momento Que eu lembro Com muito carinho E é por isso Que a mulher Trabalha sempre Pelos donos O homem acaba de chegar Tá com fome A mulher tem que olhar Pelo homem E é deitada em pé A mulher tem que trabalhar Me disseram porém Calhou teu ouvir Solitária é a estrada Melhor enfrentar Que fugir Procurando meu lugar de falar No vale da realidade Lutando pra manter a sanidade No vale da realidade Pra todo mundo Foi um ano De um Muito desafio Foi um teste Pelo menos pra mim Imagino que pra todo mundo Foi um Talvez o maior teste Da nossa Experiência de vida Eu sempre fui caseiro Então eu costumo brincar Dizendo que eu já praticava Isolamento social Bem antes da pandemia Mas uma coisa É você fazer por vontade Outra coisa É você ser obrigado E é isso Eu tava no meio Da gravação do disco Indo pro estúdio A minha sorte Foi que A gente conseguiu gravar Todas as percussões Antes A gente gravou As percussões Um dia antes De ser decretada A pandemia A quarentena Isso na verdade Permitiu terminar o disco Porque senão Teria ficado bem difícil Mas É um ano Assim Foi um ano De muito Alto conhecimento Muita Foi uma montanha russa Na verdade De emoções Eu tenho um filho De dez anos Então de repente Tudo foi pra dentro de casa A escola O trabalho Enfim A vida pessoal Assim O encontro com os amigos Era na tela Foi um ano Muito intenso Foi um ano Que eu aprendi A cozinhar Eu que só sabia Fazer macarrão Hoje em dia Me viro bem Na cozinha Faço todo tipo De coisa Mas foi um ano Foi muito difícil Mas foi muito Eu acho que foi um ano Que Que forçou Forçou A acelerar O processo De autoconhecimento Então eu acho que Acredito Que a gente vai sair Mais forte Desse processo Assim Não sei quando A gente vai sair Mas acredito nisso Que Eu pelo menos estou Tentando transformar Isso em resiliência Bom, o primeiro plano É sobreviver Cara, o meu plano É continuar em movimento Que eu acho que Que eu acho que é isso Que dá sentido Para a vida Você viver O momento E continuar em movimento Assim que possível Voltar A poder Tocar E fazer show Estou com um disco novo E assim Estou Já estou adaptando ele Para fazer show online Mas Não é a mesma coisa Você Fazer um show Sem o calor Do público Sem aquela troca Olho no olho Ali Então Meu plano Assim que possível É poder fazer show Vivo Enfim Encontrar Encontrar os amigos E a família Enfim É isso Basicamente Não tem Está difícil de pensar Muito Longo prazo Porque A vida está muito No curto prazo Estamos Estamos vivendo Agora Porque Enfim Ainda mais aqui No Brasil A gente realmente Não sabe Como vai ser O dia de amanhã Então Sem pessimismo É realismo Na verdade Meu plano É exatamente isso É viver hoje Acordar hoje E viveu agora Basicamente A música é parte Do sentido Da minha existência É o que É o que me acolhe Quando Tudo parece É Tudo parece Difícil É um É um lugar De 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 conforto Por mais que seja Também muito Muito Também gere Desconforto Porque É um Assim Não existe Meio fácil Mas a música É um meio Especialmente muito difícil Assim Porque Não tem nenhuma Regulamentação Eu brinco Com meus amigos Que Discutem As questões De trabalho E tal Que tá tudo Sendo uberizado Eu falei Bicho Posso falar à vontade Se vocês quiserem Eu falo com propriedade Sobre o que é Mercado de trabalho Uberizado Porque a música Antes desse conceito Já era assim Mas É A música É É parte Da minha essência É E eu tentei Até Não seguir ela Me formei em engenharia Eu tentei Ir pro mundo corporativo Mas ela me pegou Pelo pescoço Me jogou contra a parede E falou Só te solto Quando você me assumir Então Tô aqui A música É parte importante Da minha vida Muito importante O que eu penso Sobre esse Momento Que a gente tá vivendo É que Eu espero Que a gente Saia Desse momento Com Mais forte Mais resiliente Mais Mais pronto Para as Eventuais dificuldades Que a vida Que a vida Apresente pra gente É Eu acho que Esse momento Vai Tá ensinando Pra gente O que que de fato Importa Né O que que O que que é Essencial Pra vida É Eu acho que tá Também É Servindo pra Despertar empatia Nas pessoas É Eu acho que O importante É você Viver O momento Porque a vida É muito curta Então Você tem que viver Cada momento Como se fosse O mais importante Da sua vida É É Cada coisa Que você faz O almoço Que você vai Fazer A cama Que você faz Ou a areia Do gato Que você limpa É Faça aquilo Com 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 Verdade Esteja presente Em cada momento Porque Porque É isso que vale Eu acho Na vida Não é dinheiro Não é Não é nada Não é Não é fama Não é Não é nada disso Que vai dar sentido Pra sua vida É você Tá presente No momento Eu acho Que é isso Que Acho que Essa Crise Que a gente Tá vivendo Não sei se Todo mundo Vai entender Isso Mas eu acho Que Quem conseguir Tirar isso Vai 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 sair Uma pessoa Melhor E É isso Vivo Agora Carpe Diem Porque Cada momento É importante Você me fez Olhar Pro horizonte E ver Um lado Viu Que eu Nem Conhecia Oh 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 Não sei Se o seu Barco Tem vela Nem Sei se O seu Lago Tem fundo Mas Quem quer Saber De respostas Se Na vida É tão Breve E Muda A cada Segundo Oh 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 Obrigado.